Aí, isso foi em 2018, né, que eu tava fazendo teatro e tudo mais, me decidi virar ator 2020, mas porém, tava na pandemia, ninguém fazia nada Parece uma época ruim pra virar ator, cara Nossa, ninguém fazia nada, foi aí que eu postei um vídeo Mas eu postei esse vídeo não pra querer me aparecer, eu postei porque eu sempre gostei de gravar, porém não postava Não tinha oportunidade, né, não podia trabalhar, né Eu sempre fui alegre e gostava de ver aquilo que eu gravava, ficava pra mim, ficava, caraca, engraçado Postei o vídeo, jogador negrete, jornal da bola informa, jogador negrete, é bem recebido, chega de férias, tchau tchau mamãe da China E é bem recebido pelos fãs que eu esperava Aí coloquei o vídeo Aí Quando eu soltei o vídeo, virei o negrete Que a roupa que eu estava Falei, tô com chapéu, tô com a calça Uma jaqueta, uma blusa florida E uma chuteira na mão e puxando a mala Esse cara, ele é cara de negrete, mano, eu sou negrete Pois é, foi de Matheus pra reenteria, pra negrete Pra negrete, esse cara é o negrete, sou eu Bom demais Sou eu, botei o vídeo, pai Primeira pessoa que me ligou, depois, foi muito rápido, foi no mesmo dia O falecido MC Kevin, mano Caraca Sou teu fã, irmão Eu falei, você tá maluco, eu que sou teu fã, cara Ele, eu sou teu fã, eu falei, como é que tu é meu fã se eu acabei de colocar um vídeo aqui que você nem me conhece Eu conheço todas as suas músicas, cara Aí ele, mano, papai, eu sou teu fã Falei, caraca No mesmo dia No mesmo dia, eu falei com o meu irmão Caraca, olha quem que tá aqui, mano O Kevin, mano Acho que eu devo ter esse vídeo até hoje no meu telefone Aí Quando eu cliquei no Instagram dele Eu vou clicar no Instagram dele Já admirava o trabalho do moleque Pelo que ele fazia Pela mãe, pelas irmãs, os irmãos Ela, na história dele, no meu vídeo Ele rindo pra caraca Aí a galera veio Sou teu fã, Negrete Sou teu fã, Negrete Sou teu fã Falei E aí que estourou Aí respirei e falei, estourou E agora? Tem que fazer mais um É E aí a pressão do jogador Ou seja, não foi planejada essa parada de virar influenciador Fazer conteúdo pra rede social, caralho E agora? Ferrou Caralho Quem poderá me defender? Sou o Negrete Sou o Negrete Sou o Negrete